Música Bem vindos a mais um Chapado Presto Hoje eu quero apresentar para vocês uma série multimídia Que foi livro, quadrinhos e filme de cinema A série que eu quero apresentar chama Raça das Trevas de Clive Barker, o mesmo criador de Hellraiser Inicialmente ela foi lançada como um romance chamado Cabal, em 1988 Que teve uma história parecida com Hellraiser na questão da produção Que o Clive Barker fez esse livro para depois lançar Conseguir vender os direitos para o cinema Bem, funcionou mais ou menos Em seguida a gente teve uma série, a série de quadrinhos Começou pelo celular Epic Marvel Ela teve 25 edições Aqui no Brasil ela foi lançada pelo editor Abril Só que infelizmente só é até a edição número 10 Essa aqui é a versão, a edição americana já Que corresponde mais ou menos aos primeiros, os dois primeiros arcos Foi entre, não é o final, ela foi lançada entre 89 e 93 Mas aqui no Brasil ela pegou entre 90 e 92 Por fim, em 1990 foi lançado finalmente um filme Na história, o plot principal vai acompanhar um grupo de personagens Um grupo de seres que vivem escondidos da sociedade por serem um pouco diferentes Lembra um pouco os Morlocks dos X-Men Só que os personagens, esses seres que estão escondidos Eles lembram mais as lendas, são inspirados em lendas urbanas Principalmente norte-americanas A princípio é engraçado que o Clive Barker queria fazer uma cine-série Dessa Raça das Trevas Por isso que saiu essas 25 edições Mas não teve um grande apelo do público Os produtores não gostaram muito Então eles fizeram um ultimato no Clive Barker Para escolher entre Hellraiser e Raça das Trevas Para virar uma cine-série Hellraiser a gente teve quase 10 filmes Parece que agora em 2016 vai ter um reboot do personagem Não que precise, porque não tem tanta continuidade Mas parece que vai acontecer esse ano E então Raça das Trevas foi deixado de lado Outra coisa que desanimou bastante o Clive Barker Foram os vários cortes na versão final Que não deixou do jeito que ele queria O filme corresponde ao primeiro arco de histórias As primeiras 4 edições estão compiladas nessas 4 revistas Onde vai apresentar de forma bem homeopática Os personagens principais, o ambiente Tudo que vai acontecer nesse cenário do Raça das Trevas A princípio até a gente tem duas linhas narrativas Um humano que se chama Aaron Bowling Ele é aqueles personagens típicos dos anos 80 Não sei se vai dar para ver legal Aqui fez um pouco de reflexo nesse quadrinho aqui Ele é um jovem que trabalha como mecânico Mas o sonho dele é ser um guitarrista de sucesso de uma banda de rock Bem apegado aos anos 80 Em paralelo a isso, a gente tem uma série de assassinatos Bem na página seguinte, aqui eu mostrei para vocês Já tem uma cena bem gore de um assassinato De um assassino em série que esconde sua identidade Com sobretudo uma máscara de pano E uma das coisas mais impactantes São esses olhos Os botões no lugar dos olhos Que o personagem possui Bem, o Bowling começa a ter pesadelos Visões dos assassinatos bem realistas E logo ele acaba se transformando no principal suspeito Desse assassinato em série E nessa primeira edição Por causa dessa suspeita Ele foge para uma cidade mítica Que ele conheceu no sonho Se chama Miridion Guiado pelo próprio instinto Ele chega no lugar A entrada da cidade que fica dentro de um cemitério Lá ele vai ser abordado por seres monstruosos Que percebendo a certa inocência Enquanto esse mundo fantástico Atacam o Aaron Ele foge desesperado No que ele foge para fora do cemitério A polícia está esperando E ele acaba morrendo metralhado E isso é só a primeira edição A primeira edição do arco A primeira edição da série Também corresponde apenas a um quarto do filme Essa é a apresentação do cenário E a partir disso A narrativa vai se desenvolver com o Bonnie Retornando dos mortos O assassino sendo revelado Os monstros sendo descobertos E várias outras coisas O mais legal nessa trama É que os personagens Eles são estranhos Mas eles são humanos Eles têm sentimentos e tal E a aparência grotesca Que os monstros têm Principalmente na versão live action Que tem bastante Efeito prático Bastante maquiagem É que a aparência grotesca Não torna eles menos humanos Mais ou menos O que a história O Clive Barker vai querer passar É que o que torna o monstro O monstro não é a aparência externa Mas as ações As coisas que a gente faz Por isso A crueldade humana Do isolamento Da perseguição E até de matar Certas coisas Ou pessoas Que são diferentes Do que a gente Do senso comum Essa é a verdadeira monstruosidade É uma crítica É uma crítica que o Clive Barker Faz à sociedade A nossa sociedade Que persegue Qualquer coisa que foge Daquilo que A tradição diz que é padrão O lance É que o Clive Barker Ele quer criticar justamente Essa nossa sociedade Que Tudo que é diferente Do padrão tradicional É perseguido É perseguido É É isolado E muitas vezes é morto A gente tem na nossa história Vários exemplos Os judeus No nazismo Não só os judeus Mas As pessoas não arianas Por exemplo A luôn Klux Klan Que sempre perseguiu Os negros As mulheres Talvez Que sempre São deixadas Como menos importantes Para a sociedade meio absurdo aqui no Brasil durante as eleições e agora toda essa essa esse ódio que se criou porque um cara uma pessoa pensa diferente da outra por alinhamento político ou porque ele tem diferença por causa de diferenças sociais diferenças étnicas bem diferenças de gênero tudo que é diferente parece que é perseguido por um poder um poder de tradição que quer que quer que se manter manter o status quo esse esses são os verdadeiros monstros essa é a verdadeira monstruosidade a humanidade que não sabe não sabe aceitar aquilo que é diferente dela bem aqui no Brasil como eu disse a revista ela foi ela foi lançada entre entre maio de noventa e abril de noventa e dois teve só dez edições o roteiro o enredo ele foi do Clive Barker do início ao fim mas o roteiro dos quadrinhos ele várias pessoas passaram por ele Alan Grant e John Wagner pegaram as quatro primeiras as seis primeiras edições o DJ Chester pegou o resto até a edição número 25 a arte foi do Jim Bake nesse primeiro arco e depois outros a cada arco que era de uma, duas, quatro edições um novo artista se encarregava das ilustrações a versão de cinema ela não foi bem aceita no lançamento mas ela ganhou notoriedade em 1990 ganhou notoriedade ainda em 90 mas num cinema de nicho em festivais tanto o festival o festival de filmes fantásticos de Amsterdã quanto o Fantasporto em Portugal em Amsterdã ele ganhou o prêmio Silver Screen em Portugal ele foi indicado como na categoria de melhor filme internacional e acabou ganhando o prêmio da crítica do cinema fantástico daquele ano essa, a produção do filme ela foi ela foi em baixo orçamento mas ela teve atores teve uma equipe muito boa o Daniel Elfman foi responsável pela trilha sonora ele ainda era estava começando mas depois ele foi despontar fazendo sendo os principais nomes de trilha sonora na atualidade o Doug Bradley ele os atores tem o Doug Bradley Craig Sheffer a Catherine Chevalier o Doug Bradley por exemplo o próprio Pinhead que já tinha trabalhado com o Barker em Hellraiser e um dos personagens principais é o David Cronenberg diretor de vários filmes como A Mosca Scanners Crash filmes principalmente nos anos 80, 90 bem viscerais bem nojentos mais recentemente em 2014 a Screen Factory uma empresa de home video ela é especializada em terror ela resolveu retomar o essa o filme ela lançou uma edição super especial em DVD e em Blu-ray com três discos que reuniu quase que uma hora de gravação que tinha sido limada da versão final que foi lançada no cinema e ainda tem vários outros extras em 2014 ainda teve um boato de reboot uma ia ser lançada uma série de TV pela produtora Morgan Creek mas essa mesma produtora em setembro de 2015 vendeu todo o catálogo dela cerca de 78 franquias que ela tinha direito e de lá de setembro pra cá faz pouco tempo mas não teve não se sabe mais nenhuma notícia se isso vai pra frente se não vai se outra pessoa a outra produtora que pegou os direitos vai vai dar continuidade vai dar início a uma nova série da Raça das Trevas que seria interessante eu iria ver mesmo que ela fosse cancelada na primeira temporada bem é isso espero que tenha gostado se puder assista o filme leia os quadrinhos procura procura o livro pra pra ler eu tô procurando esse o livro foi a única coisa que eu não que eu não consegui ler e bem é isso curta o canal leia o Tapioca Mecânica assine o canal e a gente se vê no próximo vídeo bom vídeo bom quadrinho bom livro